Uso a palavra para compor meus silêncios, não gosto das palavras fatigadas de informar, dou mais respeito às que vivem de barriga no chão, tipo água, pedra, sapo, entendo bem o sotaque das águas, dou respeito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes, prezo insetos mais que aviões, prezo a velocidade das tartarugas mais que a dos mísseis, tenho em mim um atraso de nascença, eu fui aparelhado para gostar de passarinhos, tenho abundância de ser feliz por isso, meu quintal é maior do que o mundo, sou um apanhador de desperdícios, amo os restos, como as boas moscas, queria que a minha voz tivesse um formato de canto, porque eu não sou da informática, eu sou da invencionática, só uso a palavra para compor meus silêncios. O apanhador de desperdícios, Manuel de Barros O apanhador de desperdícios, Manuel de Barros